Música de introdução 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 Oi meus amiguinhos Estou bem com vocês Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer Mais um episódio de Wits Heart Bones Station Jogo lançado para o Pide Maker Uh! Ah! Vamos lá! Ai! Vamos lá! Eu sinto que eu tinha que falar alguma coisa Eu esqueci de falar alguma coisa Não, não, deixa quieto Não! Não, início do jogo não De novo não, pelo amor de Deus Não, 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 não Puta que pariu, pera Qual era o botão para reset? Aqui Encontrei Foi mal Enfim, no último episódio a gente estava fazendo o que mesmo? Ah, estávamos com o grandioso Sirius Ele não, ironicamente, é o meu personagem masculino favorito do jogo Ele e o Noel Eu gosto do Hilardo também Eu gosto do Hilardo também, mas Né? Tá bom, não vamos zoar o Hilardo A altura dele, tá? Ah, será que agora é hora de... Peraí Deixa eu conversar com a Zizel Nossa querida Zizel Oh, qual é o problema? Você é da minha ajuda? Pedir pista Não acha que deveria ir no quarto da Clary para pegar o diário? Sim, isso, obrigada Obrigada querida Fofa Amo você Aqui Eita porra Escutem, clare o resto Escutem, clare o resto Sirius? Hã? Boa noite O que foi essa reação? Ela tá me olhando com desconfiança Oh Sirius? O que você quer? Só vim pegar uma coisa que eu esqueci Eu vou embora quando terminar Hã? Além disso, Clare Fico com... Fico com frio só de olhar para sua roupa Pode esperar até amanhã mas... Tem roupas de mulher nesse armário Então pode usá-las Sim, entendi Olha que cavalheiro Clare, você não vai mudar nada se ficar parada tremendo Não acabamos de falar? Te esface para aprender Falaram sim Falaram sim Sirius? Hã? Ah, o que foi? O que... O que é isso? É... É... Exo de diário? Diário? Ah, troco... Ah, não era para ter falado isso Ah, esquece, não é nada Acho tão fofinho Acho tão fofinho ele... ele todo coisinho, né? Ah... Ele saiu Ele saiu... Clare... Aquele diário é bem importante nessa história Hã? É? Sim... É uma cópia do diário que o Sirius levou Agora que ele está aqui... Por favor, leia Hã? Tudo bem mesmo? Mas correto ler o diário de outra pessoa Não se preocupe Este diário é seu O quê? É meu? Por que meu diário estaria aqui? Hum... Leia logo Ou não chegará a conclusão nenhuma Entendido 16 de abril Vou morar com a vovó a partir de hoje Parece que a mamãe foi para algum lugar muito longe Onde estará ela? Tenho saudades da mamãe 17 de abril Fiz um amigo chamado Sirius Mas ele é malvado comigo Será que não gosta de mim? Espero que possamos ser amigos Quem não gosta da Clare não tem caráter Ponto falei Joguei na cara Podem discordar à vontade Vocês sabem que eu estou certo 30 de abril Fiz uma amiga enquanto estava brincando no jardim de casa É uma garota chamada Patrícia que tem a mesma idade que eu A Patrícia é fofa e doce Sabe muito e é uma boa menina Prometi brincar com ela amanhã também Não posso esperar Mamãe, vovó, Sirius e... Patrícia Patrícia Sinto que já escutei esse nome Para pensar não tenho muitas memórias do meu passado Mas se este diário for real Eu costumava viver aqui Esta foto Diz vovó Sirius e eu atrás dela Sim 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 É a mulher atrás de você e a sua avó E também a pessoa conhecida como a Bruxa Dorothy Hã? A Bruxa Dorothy? Ah sim O Ash falou sobre ela Ela disse que... Ele disse que era uma Bruxa cruel Hã? Espera Mas ela é a minha avó? Tá curiosa? Tá curiosa? Tá curiosa? O Ash Sobre o meu próprio passado Não me lembro do meu passado Mesmo que pareça estranho Eu nunca pensei muito sobre isso antes Eu ouvi essas coisas uma atrás da outra Sim Sinceramente minha cabeça não consegue acompanhar direito Mas... Tal como as demônios falaram Primeiro eu preciso me esforçar para aprender Eu vou fazer metadinha com essa imagem depois hein Já vou procurar minha vítima que vai fazer metadinha comigo Sacanagem Aeeeeee Realize os desejos dos demônios com problemas Essa é a minha parte preferida do vídeo, sabia? É, essa é a minha parte preferida Sabe por quê? Porque eu consigo fazer o vídeo durar mais ainda A série durar mais ainda E ganhar mais visualizações em cima de vocês Não, sacanagem Não, agora falando sério Eu gosto muito dessas partes porque... Sei lá, tá ligado? Uma boa parte dos RPG Maker só são uma... Só são ler historinha hoje em dia Aí quando um jogo realmente tem algo de se envolver no mundo e tal É bem legal, tá ligado? Vamos começar com... Isso aqui Monstro Ezequiel Ah... Ah, o Ezequiel Eu tenho o nome de Ezequiel Oh meu Deus Ezequiel finalmente aprendeu a caminhar Ah, eu lembro do Ezequiel Menina pura Quero... Quero... Quero você sabe o quê Essa porra tá drogada Aqui era o cultinho do morango que os caras faziam, né? Culto ao morango Um desenho estranho Não, esse aqui não tem nada a ver Aqui é o quarto da Lime Tem a... Nossa, eu ia chamar ela de Carol Não sei por quê Charlotte Charlotte Uh, dinheiro! Eu quero dinheiro Ei, ei! Ei, ei! Bem-vinda, Clare 100 moedas por uma tentativa na minha quina de prêmios E aí? Eu não vou mentir, hein? Tá meio salgado isso aí, hein? Eu vou aí porque você é minha demônio favorita Mas se não fosse... Olha, olha, hein? Hum... Tá caro, hein? Só avisando Valeu! Te ver, tá cheio? Calma Puta que pariu, passou Passei não Peguei Ah, vai tomar no seu cu Isso aqui tá roubando, hein? Isso aqui tá roubando Eu fui roubado ali, tá? Eu fui roubado Vocês viram? Tava em cima do bagulho Ó, ó! Tá em cima, hein? Não me rouba não, vagabunda Me rouba não Aí! Aí! Conseguimos 500 moedas Eu vou jogar mais Adoro Tudo que envolve aposta, tentativa e erro Eu adoro Vamos lá Tãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Eu vou denunciar você para o Celso Russomano, cara É isso aí Bem-vinda, bem-vinda Oi, Claire Precisa de mim? Dá presente Deixa eu ver o que ela pode... Ah, um presente? Presente? O que é? O que é? Você é tão emocionada? Olha Eu tenho Essa... Essa... Rosa Olha que legal Ficaria mais feliz com comida Do que com isso Bom que se dane Valeu Ela parece razoavelmente feliz É que presente não se escolhe, né, querida? Presente se dá, né? Essa é a sobremesa de hoje? Caralho, mano Tá trancado Ok Tá, eu tô enrolando muito, né? É que eu gosto de explorar as coisas Deixa eu ver Eu acho que pra conversar com elas é só pra, né? Lenha Ah, eu lembro o que tinha que fazer com esse cara Tem que pegar o isqueiro E acender Ali Ué Ah, um fóssil misterioso Ah, é só pra isso? Oh Vou dizer algo Vou dizer algo bom Às vezes você pode ganhar coisas botando fogo em lenha Tente fazer isso, sim? Ah, mas eu acabei de fazer É O que é que temos aqui? Dá pra ir pra todas as áreas agora, né? Ainda falta muito pra eu ver, campeão Ah, é Acender aqui e... Ah, não tem nada Beleza E aí Abre o bocão aí pra mim Tá, o que é que a gente tem aqui? Nada Estamos um pouco acima Da parte mais, mais, mais profunda do oceano Ah, porque essa é a parte do oceano Aí Oh, vou falar algo bom Há pouco ouvi um barulho estranho Atrás daquela cachoeira ali O que será? Isso aqui? Ele tá falando disso? É só uma máquina de venda A coxa está vazia Ah, aí você me complica Calma aí Vamos usar a vassoura mágica Ou... Sei lá o que é isso Como é que eu vou chamar? É, não Eu não posso descer aqui Eu não Eu tenho que seguir a regra do jogo ainda As regras É, gente Não dá pra quebrar a física em Witch Heart Meio foda isso aí, mas De boa Quando meu corpo dói E eu estou sofrendo E sem coisas estranhas Lembro de uma coisa distante do passado Coisa... Lembro de coisas de um passado distante Mesmo sabendo que é melhor esquecer Ah, tadinha, cara Porra Peraí Eu posso... Eu posso me afundar nas coisas agora, né? Peraí, então Vamos entrar na água aqui Nossa Olha o tamanho do espaço aqui Nossa, tem muita coisa Calma O que é que é isso? Ah, tá Isso aqui é pra eu voltar pra cima, né? E uma nota na parede Quando você volta à superfície Depois de mergulhado com a bolha profunda Sempre vai ser para o lugar onde mergulhou Ah, tá Você pegou uma raflésia O que é uma raflésia? Não sei Ahm... Uma concha? Legal Você encontrou um fóssil misterioso Que é uma nota na parede Quando estiver usando a bolha profunda Você pode continuar usando outros itens debaixo d'água Com exceção da vassoura mágica Hum... Legal Legal saber Este é o mais, 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 mais Mais profundo do oceano Mais, 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 mais profundo Que bom Oh, personagens novos Oi É um prazer Meu nome é Lucy Aqui do lado tem a garota sexy Coco A Lucy é adorável Ixi, coisas estúpidas E foque no trabalho Eu concordo Porque afinal A única garota sexy aqui que eu tô vendo É no espelho Ah, você é tão fria, Coco Não, espera Não, acha Me chamam isso de de Sunderey agora? Hum... Ai, que popular A Lucy vai aprender contigo Você, trabalho Sim, senhora Meu trabalho é... Resetar seus status e trocar os porquistas e arco-íris É... Qual era o nome mesmo? Os sub-eventos? Bem, aparentemente é preciso cristais arco-íris para ver Não é super necessário, mas... Se tiver interesse, pode trocar Ah... Ah... Ah, 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 ah Né? Olha Eu achei elas legais, eu gostei delas Eu achei elas furtas Oi Aparentemente aqui você pode usar os cristais arco-íris Para aumentar os status personagens Não, não, não Muito obrigado Só um gole no café Café Não tem uma língua estrangeira ainda Está em uma língua estrangeira Então não consigo ler Vista do sub-evento O bar Wismi Localizado em um espaço de fantasia De coquetéis e vinho Aparentemente será aberto quando eu controlar o Noel Hum, interessante Achei interessante Irei assim que puder Pera Voltar aqui, eu volto lá de onde eu comecei ou vou para um outro lugar novo? Voltar para a superfície Ah, tá Não tem nada de mais Deixa eu ver Ah, o brother aqui é meio estranhão, né? Este lugar me faz me sentir Me faz sentir bem porque é melancólico Pô Volte quando quiser Tá Bem Hehehehe Cada louco com a sua mania Enfim O que é que a gente tem para fazer? A gente só viu aquela área lá, né? Tem outras áreas que também tinham água Que eu não pude interagir direito Acho que essa era uma delas Aí tem uma porta Que eu não lembro do que aqui é Mas eu não estou a fim de ver agora Aqui onde a gente tentou ser morto pela Pela Charlotte Até hoje eu lembro disso Ah, eu posso entrar aqui, né? Oh Que legal Ai Quero comer Quero comer Quero comer Um estufado delicioso Que seja suculento E derreta na minha boca Esse não é folgado não, né? Trompeixe profundo Pequeno Minhas moedas Condimento de estufado especial O que é que é um condimento mesmo? Eu não sou bom em português Não Objetos É aqui ou é aqui? É aqui É aqui É aqui? Condimento de estufado especial É, eu vou jogar na boca dele E ver o que acontece, né? Antes de tudo Deixa eu só salvar o jogo Porque eu estou meio Estou com medo Quero comer Quero comer Quero comer Tem que esquentar ainda Tá certo Filha da puta Ainda é folgada, né, cara? Impressionante Desenho estranho Tanque de pesca Uma nota no campo Talvez você consiga uma troca interessante Se pescar algo bom Terceiro aniversário Calma, deixa eu acender a velhinha aqui Ah tá, eu ganhei um coração Legal Isso, isso, isso Isso é fofo Isso é fofo Tá, agora o que é que temos? Aquela porta Ali Oh, filha da puta Como é que faz? Garrafa lunar, não Qual é o nome? Drop imagem Aqui, garrafa bonita O que? Ah, seu filho da puta Bobeiras Pega A gente já sabe o que a gente vai fazer depois Durma Só se eu fizer isso dentro do jogo mesmo Porque na vida real Eu não tô dormindo nem com a porra Tô sofrendo de insônia Não é tão gostoso assim Estrelinha Foi mal Ah, eu posso nadar nessa água aqui? Deixa eu ver Ah, eu posso nadar Que legal Nossa, que incrível Tem porra nenhuma Nossa, que fantástico, cara Provavelmente isso aqui é pra eu fazer com o Noel, né Na verdade Mas, eu sou um otário Quis vir aqui antes Ih, cara Obrigado Barreu com tem vinho Hum, vinho Não bebam, crianças Não bebam Tá, a gente já passou disso aqui Olha, ó Deixa eu ver esse bicho aqui Essa é uma recordação da comédia que aconteceu há 12 anos atrás Uh, uh, uh Morra, bruxa maldita bruxa Olha isso Entranhas tão sujas, feias e nojentas Você não deveria sequer ter nascido Todos são infelizes por sua culpa Morra, 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 morra Nossa Que comédia do caralho, hein Oh, namorou Pra que que tá ligado aí? Olha Esse bicho aqui não parece aquele bicho lá do... Coranome Do ESD Dream Emulator Ele lembra muito um dos bichos que aparecem lá do ESD Dream Emulator Que bicho feio da porra Enfim Andarei pra cá Ah, eu saio nesse quadro, né Ok, antes de terminar o vídeo Que eu acho que vocês já estão de saco cheio de mim Vamos... Em aqui Vamos ver o que é que tem aqui, né Já que eu posso entrar na água Ah, outro molequinho lá, véi Enfim Então a gente já meio que tem dois desejos aqui já Enfim, vamos lá, né Eu espero que tenham gostado Se gostado deixa o like Se gostou Se gostado deixa o like Se não gostou Compartilhe pra mim Se gostar do meu conteúdo Live Segundo às quatrocentes A partir das oito horas E... Temos o Blue Sky Discord e o Twitter Na descrição do canal Enfim Muito obrigado Até a próxima E... Aliás Eu fiquei confuso agora Eu fiquei lembrando de um vídeo De Our Time To Die Que eu gravei Vocês... Como posso explicar? Vocês acham que algum personagem Aqui no jogo Nesse Witch's Heart Aqui Nesse Witch's Heart Combina com a minha voz? Sendo sinceros mesmo Tipo, tem algum personagem Que eu faço Uma voz minimamente Aceitável Mas enfim Pode vocês Muito obrigado Até a próxima E... Tchau 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 Tchau